Na aritmética básica, usamos números concretos. Por exemplo, 23 mais 5. Conhecemos estes números e, portanto, podemos calculá-los. Dá 28. Podemos também dizer 2 vezes 7 ou 3 a dividir por 4. Em todos estes casos, sabemos com que números estamos a lidar. À medida que vamos entrando no mundo da álgebra, e é provável que já tenham constatado isto, começamos a deparar-nos com o conceito de variável. Podemos definir variável de várias formas. Mas, na verdade, são apenas valores numa expressão que podem mudar. Os valores nessas expressões podem mudar. Por exemplo, se escrevermos x mais 5, isto é uma expressão. O valor disto vai depender do valor de x. Se x for igual a 1, então x mais 5, esta expressão, será igual a... Isto é um x que é igual a 1. Fica x mais 5. que é igual a 6. Se x for igual a, sei lá, menos 7. Então, x mais 5 será igual a... Agora, x é menos 7. Isto é, menos 7 mais 5, que é igual a menos 2. Repara, aqui o x é variável, e o seu valor pode mudar consoante o contexto. Neste caso, é no contexto de uma expressão. Mas isso também se pode verificar no contexto de uma equação. Aliás, é importante distinguir expressões e equações. Uma expressão é a declaração de um valor, de uma quantidade. Isto, por exemplo, é uma expressão. Uma expressão é algo semelhante ao que já vimos. x mais 5. O valor desta expressão vai variar consoante o valor desta variável. E podemos calcular de acordo com os diferentes valores de x. Outra expressão pode ser algo do género y mais z. Agora, temos apenas variáveis. Se y for 1 e z for 2, isto será 1 mais 2. Se y for 0 e z for menos 1, isto será 0 mais menos 1. Tudo isto pode ser calculado e o resultado vai variar consoante o valor de cada uma das variáveis da expressão. Numa equação, as expressões que a compõem deverão ser iguais entre si. Por isso é que se chamam equações. Igualamos duas expressões. Numa equação, temos uma expressão igual a outra. Por exemplo, podemos dizer algo do género. x mais 3 é igual a 1. Nesta situação, em que temos uma equação com apenas uma incógnita, podemos calcular o valor de x neste cenário. Talvez até consigamos fazê-lo de cabeça. O que é que, quando adicionada, 3 dá 1? Podemos fazer o cálculo de cabeça. Menos 2 mais 3 é igual a 1. Neste exemplo, a equação determina o valor da variável. Mas não tem necessariamente de ser assim. Podemos ter algo deste género. x mais y mais z é igual a 5. Agora temos uma situação em que esta expressão é igual a esta. 5, na verdade, é uma expressão. E há algumas restrições. Se nos disserem os valores de y e z, saberemos qual é o valor de x. Se nos disserem os valores de x e y, ficaremos a saber qual é o valor de z. Mas depende sempre do valor das variáveis. Por exemplo, se dissermos que y é igual a 3 e z é igual a 2, qual será o valor de x? Se y for 3 e z for igual a 2, a expressão do lado esquerdo ficará x mais 3 mais 2. Ou seja, x mais 5. Esta parte dará 5 é igual a 5. Qual o valor que somado a 5 dá 5? Ao impormos esta condição, x terá de ser igual a 0. Espero que tenham percebido a diferença entre expressão e equação. Numa equação, igualamos duas expressões. O importante a retirar daqui é que uma variável pode ter diferentes valores, dependendo do contexto do problema. Para que isto fique percebido, vamos calcular algumas expressões com variáveis com diferentes valores. Por exemplo, Imaginemos que temos a expressão x elevado a y. Se x for igual a 5 e y for igual a 2, a expressão será... x é igual a 5 e y é igual a 2. Portanto, a expressão é 5 ao quadrado. Ou seja, 25. Se alterarmos os valores, se dissermos que x... Vou usar a mesma cor. Se dissermos que x é igual a menos 2 e y é igual a 3, a expressão será igual a... Vou voltar a usar a mesma cor. Será igual a menos 2. É esse o valor de x neste contexto. E y, agora, é igual a 3. Menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo, que é o mesmo que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou seja, menos 8. Menos 2 vezes menos 2 é 4. Vezes menos 2 é igual a menos 8. Menos 8. Como veem, dependendo do valor da variável, podemos fazer exercícios mais complexos. Imaginemos que tínhamos a expressão a raiz quadrada de x mais y menos x. Se x for igual a... Suponhamos que x é igual a 1 e que y é igual a 8. Esta expressão será igual a... Onde estiver um x, devemos pôr um 1. Pomos um 1 aqui e outro 1 aqui. E o y deve ser substituído por 8. Sob o radical, temos 1 mais 8, a raiz quadrada de 9, que é 3. Neste contexto, ao atribuirmos estes valores para as variáveis, isto é o mesmo que 3. 1 mais 8 é 9 e a raiz quadrada de 9 é 3. Depois temos 3 menos 1, que é igual a 2.